Você sabia que os Raps dos 7 minutos agora estão no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Nenhum companheiro meu pra trás vou deixar Então vou salvar a todos, ninja médica E as feridas abertas desse mundo ninja Eu vou curar Além da antissunagem, meu nome atravessa a cidade Ninja médica em combate a grande quintal hogar Devo seguir de perto por mais de uma vez O garoto se achava forte Não há aqui o que cê fez Sobre as gotas da chuva, o rosto irreconhecível Era só uma criança, mas pensou que era invencível Machucou meu coração, aquilo acabou comigo Descobri que meu irmãozinho na guerra morreu sozinho Pra superar minha dor, tive que conhecer o amor Não me provou que o sofrimento não seria em vão Uma esperança mostrou, algo em mim então mudou Mas isso também acabou quando fomos numa missão Seu corpo estava no chão Eu não consegui salvar a vida do homem que eu amava Com sangue de dano em minhas mãos Prometi que não ia deixar mais ninguém que eu amasse Morrer em batalha Nenhum companheiro meu pra trás vou deixar Então vou salvar a todos, ninja médica E as feridas abertas desse mundo ninja Eu vou curar E eu só paro de lutar quando isso for verdade Eu não me rendo porque eu tenho força de vontade Vou proteger todos que amo até que minha vida acabe Just a night Quinta ou traga É de eles Forte, porém sem sorte Já fiz até giraiar Ficar perto da morte Mesmo que haja falha Salvo em milhares sem ser preciso um corte No meio da batalha eu lhes darei um norte Forte, mas não tão forte Perdi a esperança E tudo que eu me importe Não quero a liderança Ninguém mais merece a minha confiança Não há que dar, agora estão só na minha lembrança Perdi pessoa, lugares, glória e justiça idade Recebi colegas morrendo por banalidade Mesmo com habilidade, enxergue a realidade Até o mais forte dos ninjas pode morrer em combate Então eu dei a ideia e desde então virou lége Toda equipe tem um médico, eu me certifiquei Não mais me exilarei, vocês eu defenderei Se eu for preciso por vocês eu morrerei Nem um companheiro meu pra trás vou deixar Então vou salvar a todos, ninja médica E as vidras abertas desse mundo ninja Eu vou curar E eu só paro de lutar quando isso for verdade Eu não me rendo porque eu tenho força de vontade Vou proteger todos que amo até que a minha vida acabe Just a night Quinta rosa Tchau 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 Tchau